Oi amigos do canal, hoje eu vou fazer aqui uns bonequinhos de papelão, só que vocês podem fazer pessoinha, só que eu vou fazer animal. As perninhas tem formato de U, é, U pra baixo, aqui os bonequinhos, e aqui os animaisinhos, é. Que a gente vai ver, agora a gente vai cortar, daí a gente abre um espacinho assim. Minha mãe tá cortando aqui, e eu tô pintando aqui. Pra encaixar as perninhas? É. Ah, ela tá pintando porque ela é a pintora e desenhista, e eu vou cortar porque papelão tá bem duro pra usar tesoura. Vamos ver daqui a pouco como que vai ficar, né, Aria? Sim. Aqui a minha mãe ainda tá cortando, ali, tá cansando a mão dela. E aqui a gente tá fazendo uma arte de papelão. Tudo isso é feito com papelão. Aqui é a caixinha de ovo. Caixinha de ovo, essas carinhas. E o tigre. E um jacaré. Então, gente, essas todas são nossas artes, que a gente pode fazer. Vocês também podem fazer. Tigre, jacaré, nossos animaisinhos, papelão. Então, esse foi o nosso vídeo. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. E tchau! 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 Tchau!